Olá, tudo bem com você? Revista Novo Tempo no ar, eu e André Leite estamos aqui a Poços para te dar as boas notícias de hoje. É isso mesmo, tudo bem com você, Suzane? Tudo bem, graças a Deus. Espero que com você aí de casa também esteja tudo bem e vamos agora às boas notícias. Superbom participa da maior feira mercadista do mundo. Veja como o Clube de Aventureiros pode transformar uma família. Foi dada a largada para o projeto Impacto Esperança 2018. O programa de hoje está muito bom, então você aí de casa não saia daí, por que mesmo, Suzane? Porque o seu programa de boas notícias está só começando. Olha, parece que o estilo de vida mais saudável está cada vez mais em alta, principalmente na questão da alimentação. Tanto é que no Brasil já existem cerca de 240 restaurantes vegetarianos e veganos. E a Superbom é uma das empresas do ramo alimentício que percebeu essas mudanças. Ela participou da maior feira mercadista do mundo e lá lançou novos produtos para quem busca cuidar da saúde. São Paulo foi mais uma vez a sede da maior feira mercadista do mundo, a Apashow. Só nesse pavilhão de exposições, mais de 70 mil comerciantes curiosos e famintos por novidades do ramo alimentício vieram em busca de novidades para satisfazer os seus clientes. E estão cada vez mais exigentes à procura de uma alimentação mais saudável. Tanto uma pesquisa divulgada pela Ibope comprovou que 8% da população se diz vegetariana. Aí o jeito foi acompanhar essas mudanças. E é o que vem sendo feito. Dos 700 expositores, alguns deles se dedicam só para isso. Como é o caso da Superbom, considerada uma das principais empresas do Brasil que há 90 anos segue nessa linha se especializando em produtos saudáveis. A empresa que já é conhecida na fabricação de sucos integrais também ganhou novas versões esse ano. Mas o grande destaque foi para o primeiro filé de frango vegetariano que não tem proteína de soja. Dá para acreditar? Nós percebemos que a tendência do consumidor era desacelerar o consumo de soja e glúten, mas precisaria de alguma proteína vegetal para substituir. Então nós fomos pesquisar no mundo o que era mais tendência, o que era mais solúvel para o organismo, o que tinha uma capacidade nutritiva tão boa quanto. E aí encontramos na proteína da ervilha uma boa solução para lançar esses novos produtos. E foi essa a ideia mesmo, que a novidade não seja direcionada apenas para os vegetarianos, e sim para qualquer paladar. Principalmente para os que têm preocupação maior com a saúde, mas que não querem mudar tanto a alimentação. O Matheus foi um dos que provou e aprovou a novidade. Eu acho que esse é o caminho do futuro, a alimentação saudável começou com uma moda e vai ser uma tendência que continua só crescendo. Então nós fizemos um trabalho de pesquisa a campo, depois um trabalho experimental, e desenvolvemos em nossa planta piloto esses produtos. Até mesmo o presidente da igreja adventista, que é conhecida por seguir uma alimentação mais saudável, veio conferir de perto os lançamentos. Eu vejo muita gente querendo migrar para uma alimentação vegetariana, ou outros que são vegetarianos, como quem carrega uma cruz, sofrendo com dificuldade, porque a comida não é aquela que gostaria. A Superbom está chegando agora para dizer que a comida é saudável, mas é saborosa, é fácil de fazer. Portanto, nós queremos mais gente vivendo esse estilo de vida que nós tanto acreditamos, e esses produtos vão ajudar muito para isso. É realmente, gente, é muito importante cuidar da saúde. E a alimentação tem um papel fundamental nesse processo, com certeza. E agora nós vamos para Maringá, porque por lá, alunos do Instituto Adventista Paranaense, o IAP, promoveram saúde e esperança na maior feira agrícola da região norte do estado. Quem olha para a simpática na Lúcia pode cair no erro de julgar pelas aparências. Aos 58 anos, ela dá um baile em muitas jovens de 30. Sou esportista, sou nadadora, faço travessias, faço competições na piscina, faço musculação cinco vezes por semana, pilates duas vezes, natação de três a cinco. A esportista foi atendida em uma feira de saúde organizada em um local estratégico, na Expo Engá, a maior feira de exposições agrícolas da região norte e noroeste do estado. Imagine que você saia de casa em busca de entretenimento e se depara com livros de esperança e atendimento de saúde. Foi o que aconteceu às mais de mil pessoas que buscaram o estande do IAP aqui na feira de exposições na cidade de Maringá. É interessante porque as pessoas, além de poder participar de todas as outras coisas que elas têm aqui, elas procuram sim essa parte da saúde, a área de... elas ficam preocupadas com a saúde delas e elas querem sim o trabalho que a gente está oferecendo aqui. E já que eles querem saúde, o grupo aproveitou para distribuir esperança. Os livros foram uma pequena amostra do que irá acontecer neste sábado, em que serão distribuídos mais de 2,5 milhões de livros só na região sul do Brasil. As pessoas que frequentam a Expo Maringá, elas querem se divertir, conhecer pessoas e buscar o entretenimento. Quando elas chegam aqui, elas percebem que não é só isso. O IAP, mais do que se fazer percebido, quis que as pessoas percebessem algo além, quis que elas percebessem Jesus. Salvar, cuidar, são algumas das tarefas do enfermeiro, que teve uma data no mês reservada para celebrar, fazendo o que eles mais gostam, promover saúde para incentivar sorrisos. A gente tem percebido que mesmo no ambiente onde as pessoas vêm para buscar diversão, entretenimento e outras atividades nesse sentido, o estande chama a atenção e elas têm parado para participar dessas atividades. E nesse sentido a gente consegue também promover algumas orientações relacionadas ao estilo de vida e elas têm saído com um sorriso no rosto. Nas periferias do Brasil, o empreendedorismo movimenta a economia e gera empregos. Para fomentar as atividades empreendedoras, principalmente nas comunidades, um congresso organizado por adventistas reuniu jovens e pequenos empresários na região sul de São Paulo. Segundo o último censo, realizado em 2010, 11 milhões e 400 mil brasileiros moram na periferia, 2 milhões e 700 deles apenas em São Paulo e 4 em cada 10 moradores têm a intenção de empreender. E nem precisa gastar muito, o que basta é ter inovação e criatividade. O publicitário Saulo Freitas, que há 15 anos viu no mercado da internet uma oportunidade para empreender, sabe como é começar com pouco. A fórmula começou com a venda de um veículo, né? Então, assim, era um Monza Red, que valia em torno de 3.500 reais. Deu para comprar basicamente um computador. Sempre vi na região um potencial. E o pequeno e o médio empresário, ele é carente. Ele não sabe da importância de ter uma boa identidade visual, a importância de ter um bom logotipo. E o nosso papel como publicitário na região é desmistificar isso. Hoje, com duas filiais, uma no Capão Redondo, na periferia paulistana e outra no Paraguai, a agência já emprega 16 funcionários. No Brasil, 43% dos novos empreendedores têm idade entre 18 e 34 anos. E identificar uma necessidade, além de buscar conhecimento, são duas das principais atitudes para criar novos negócios. A atitude empreendedora é algo que impulsiona as pessoas a fazer diferente, a fazer melhor, a inovar, a buscar soluções. E fomentar o empreendedorismo jovem, identificando essas necessidades também nas periferias, foi o propósito do primeiro congresso Treme Capão, realizado em São Paulo. A ideia foi trazer pessoas que saíram também da periferia e que alcançaram sucesso, justamente para provar que é possível chegar. Dividido em painéis e palestras, o bate-papo proporcionou lições e inspiração aos futuros empresários. A gente deve estar aproveitando as oportunidades que é nos oferecida, que às vezes nós não notamos, já não damos muito valor, que são as pequenas coisas que vão nos direcionar para grandes coisas. Para fazer dar certo, você precisa não só se inspirar, mas você precisa muito transpirar. E no segundo semestre, o projeto continua e vai ter uma edição voltada para o empreendedorismo feminino. Desde sua origem, o Clube de Aventureiros funciona como uma ferramenta relevante para colaborar com a educação dada pelos pais aos seus filhos. E na reportagem de William Vieira, você vai ver que o crescimento intelectual e moral oferecido pelo clube não fica restrito apenas aos menores e pode, inclusive, até mudar a vida de uma família inteira. Quem vê esse garoto feliz da vida junto à família depois de um dia cheio de atividades pode achar que foi sempre assim. Mas até pouco tempo, o Pedro, a Renata e o Gustavo formavam uma família que pouco interagia entre si. Eu ia para a televisão, o Gustavo ia para o celular e daí o Pedro era super agitado, então ele chegava em casa e era só brincando, só na TV, só videogame. Tu cuida do Pedro que eu trabalho, entendeu? Sempre foi assim. E eu achava que eu estava certo. Depois que a gente conheceu tudo melhor sobre a Bíblia, tudo, eu comecei a entender que eu estava errado. Isso tudo através dele, né? O ingresso do Pedro no Colégio Adventista de Grava Thaí já foi um passo largo para que a família começasse a repensar questões essenciais. O aprofundamento disso acabou sendo fortalecido depois que o filho conheceu o Clube de Aventureiros, uma agremiação da Igreja Adventista que existe para ajudar os pais no desenvolvimento integral de crianças. Nenhuma criança no clube é diferente. Eles tratam a criança com carinho, isso vai mudando em casa, né? A professora, a gente faz um livrinho de umas historinhas, né? De Deus, né? E a gente fica escutando, ouvindo, né? Eu quero puxar com o meu pai, com a minha mãe, com a minha família. Mas até onde o comportamento de uma criança pode ser tão decisivo no rumo de toda uma família? Esta psicóloga e terapeuta familiar explica que esse processo depende de uma conexão madura entre pais e filhos com suas experiências. O momento que os pais se permitem olhar para isso e se reconectar com as coisas que eles viveram como uma oportunidade de desenvolvimento, isso gera muito crescimento, muito aprendizado para os pais. Além dos pais do Pedro, famílias de dezenas de outras crianças do Rio Grande do Sul têm sido beneficiadas pelo aprendizado proporcionado pelo clube. No dia 19 de maio, agremiações de aventureiros do mundo todo celebraram mais um ano de existência desse ministério que existe em favor dos menores, mas que alcança também de forma marcante quem já passou dessa fase. Através do clube, os pais aprendem muitas coisas também. Dar limite para os filhos, ter tempo de qualidade. Os pais trabalham um dia todo, às vezes não tem esse momento de ter com o filho. É muito bom ver como o clube de aventureiros influenciou essa família. Mas agora, Zene, a gente vai para o nosso primeiro intervalo, certo? É isso. Na volta tem outras boas notícias para você, claro. Então não saia daí.